Música Canção nova, Sorrindo pra Vida Bom dia povo de Deus, vamos chegando até a sua casa Com o nosso programa Sorrindo pra Vida Nesse dia 23 de novembro, quarta-feira Não assustem, é a Paula mesmo Cabelo diferente, curtinho, pra facilitar a vida Um beijo pras meninas no camarim Porque nós já ganhamos 30 minutos na manhã, né? Eu quero agradecer o carinho de todo mundo Que sempre segue nas redes sociais Ai Paula, cada um dando a sua opinião, né? Ai eu gostava do cabelo grande Ai eu amei o seu cabelo Assim vai, né? A nossa vida É com muita alegria que eu chego aqui no Sorrindo pra Vida Pra partilharmos a palavra Pra dividirmos a fé que nós temos E ontem eu estive no grupo de oração Na paróquia Santo Afonso Aqui na cidade de Aparecida, São Paulo Do lado da Casa da Mãe do Céu Do lado do Santuário Nacional Lá na frente da igreja dava pra ver o Santuário Nacional Então eu quero agradecer e mandar um beijo pra Érica Pro Renato E pra todos os casais, as famílias, né? Do grupo de oração Foi o encerramento do ano deles E eu estive lá e tive a graça De poder levar o meu livro e o livro da Poliana Na pré-evento Foi o primeiro lugar que eu fui, né? Então eles receberam de primeira mão Aqui do Davi, Departamento de Audiovisuais Da nossa editora O livro Como Ser Feliz em Família 15 Passos para Encontrar Felicidade em Sua Casa Quem tiver com saudade do meu cabelo É só pegar esse livro Que aqui está eu de cabelo comprido E tem a Poliana, gente Com a história de Poliana Estou muito feliz Porque é a contribuição Que nós podemos dar Para a evangelização da Canção Nova continuar, né? Eu quero te receber com muito carinho aqui Hoje a Dilson Sabará Vai animar nosso Sorrindo pra Vida Bom dia, Dilson Bom dia, minha querida Com certeza Seu cabelo ficou muito bonito, viu? A minha meta é chegar na altura do teu Aí não, né? Aí não Exato Não vai ficar tão bem assim, né? Não, não Aí vai ficar feio Para ir cá, para ir cá A Silvana, minha esposa Já diria assim Nossa, eu não teria coragem De fazer isso Eu tive 15 anos de cabelo comprido Quem tem cabelo comprido A mulherada sabe o que é isso, né? Então fica assim Eu quero um cabelo curto Aí corta o cabelo O que eu fiz no meu cabelo? Isso porque eu falei pra ela Esses dias atrás Silvana, corta o cabelo Bem curtinho assim Bem baixinho Aí na hora que ela viu você Ela falou assim Eu não teria coragem Tem coragem Mais um beijo, né? Para a Silvana Para a sua filhinha Obrigada Está tudo certo, Adilson? Agora estamos caminhando Retomando a vida Depois de um momento de luto O pai dela faleceu Esses dias Mas estamos aí Sentimentos pra ela Nos retomando Buscando colocar em Deus A nossa esperança De ressurreição Para que realmente isso Possa nos motivar E nos levantar Cada vez mais E cada dia mais Fé pra essas horas Exatamente Especialmente pras horas mais difíceis Exatamente isso que eu falei pra ela Se não fosse a nossa fé Se não fosse a nossa fé O que seria de nós? O que seria de nós? Bom dia, maestro Maravilha Bom dia É isso aí Falar em Silvana Silvana é minha esposa também Os dois são Silvana Vou pedir o pessoal aí Nas redes sociais Pelo amor de Deus Avisa pra Paula Me dá um livro Silvana Está chegando teu livro Calma, Lorena Ela manda eu comprar E aí todo dia Eu esqueço de ir na loja Vou comprar Então a Paula não me dá Entendeu? Oh meu Deus Mão de vaca Entendeu? Gente, eu tenho que ganhar primeiro Bom dia Bom dia a todos É isso aí É um prazer estar aqui Maravilha É sempre bom ter o Sapo Aqui com a gente Quero agradecer Gente, vocês podem me ajudar também Há tantos sócios da Canção Nova Que estão nos ajudando Com o projeto da Em Almas Você que se preocupa conosco Que faz a sua parte Que reza com a Canção Nova E a gente tem A gente pede muito Aqui na Canção Nova Na verdade o pessoal conta assim Puxa, vocês pedem Mas na verdade Hoje eu quero agradecer É difícil de agradecer, não é? Sabia? Olha, eu passei lá no camarim E a Meg do camarim Me falou assim Paula, faz um favor Agradece Alguns amigos Nossa, deixa eu pegar a foto aqui Que eu até tirei a foto do shampoo Foi uma empresa Ela chama Salvatore Não é patrocínio não, viu gente? É um agradecimento Porque graças a Salvatore Nós tivemos durante o ano todo Shampoo, condicionador O kit completo Para cuidar do pessoal aqui do camarim E não são pessoas assim Que pediram para a gente Colocar o nome da empresa Não, eu estou agradecendo Estou agradecendo Porque a gente precisa Ter um coração grato A Canção Nova Ela não sobrevive de doações De comerciais De propaganda Mas ela sobrevive com a ajuda De todos os amigos E eu não conheço Não sei quem são Mas essa empresa A Salvatore Mandou para nós No início do ano Essa linha de cosméticos Para o nosso camarim E é por isso que a gente Né? Se arrumou um pouquinho melhor Né? São iniciativas como essa Que nos ajudam realmente A fazer acontecer a Missão Canção Nova São iniciativas e parcerias Como essa Que nos colocam cada vez mais Aí na sua casa No seu trabalho Onde você está Parcerias, por exemplo Que nos proporcionaram Trazer aqui Nos proporcionaram trazer para você O CD do Frei Gilson Ah, lançamento Que está sempre aqui conosco Lançamento também aqui conosco São 11 músicas inéditas Para liturgia Para você se encontrar com Deus Para você realmente estar aí Vivendo a sua intimidade com Deus Então, não só Você que está aí conosco Sempre nos acompanhando Nos assistindo Mas você que nos acompanha Pela primeira vez Conheça também o Frei Gilson Conheça também esse trabalho São iniciativas e parcerias Como esta Que mantém a obra Canção Nova Que ajuda a Canção Nova A chegar até você É pura verdade Obrigada ao Frei Gilson Que colocou o seu dom à disposição Né? Exatamente E você pode adquirir sempre Os materiais da Canção Nova Que é uma forma de manter O Sorrindo para a Vida no ar Estou feliz Porque o Diácono Nelson Corrêa Meu compadre já chegou Bom dia, compadre Bom dia, minha querida New look New look A minha até careca Ela é bonita Aqui a gente não para É isso mesmo Está linda Bom dia a você Amanhã chuvosa Cachorra Paulista Que dia triste O dia mais alegre A natureza agradece A chuvinha Nossa Matinho molhado Então Deus abençoe E o que foi Aquilo Nesse final de semana O nosso acampamento de Sertaneja Maravilhoso Evangelização Mais de 5.500 Cavaleiros Eu fiquei emocionada Quando eu vi aquela Quantidade de cavaleiros Saiu do ar Ficou mais uma hora e 15 Uma hora e meia Não parava de passar Realmente um espetáculo Acho que é um dos maiores Encontros do país Do mundo Assim Em termos de Presença de gente E a evangelização O Pai da Misericórdia Todas as palestras Em todo momento A gente falando O Pai da Misericórdia Foi lido O show No sábado Maravilhoso Com a novena E o Padre Periquito Gente boi O boi A gente chama ele de boi A madrinha aqui Mandando as bênçãos Pedindo bênçãos E você viu o vídeo Do Padre Periquito Do Padre Jonas Vai ficar viral Na internet Quem viu aqui Levanta a mão Se você não viu O Padre Periquito Ele foi lá Na casa do Monsenhor Primeiro eu falei Como é que o senhor Conseguiu entrar lá E o Padre Jonas Fez aquela graça Com ele Ele tocou o berrante E falou Segura a cristão Está lindo demais Se você quiser Vai lá Nas nossas redes sociais E verifica Mas é o carinho Que a gente tem A gente vê O Padre Periquito Ele é um padre jovem Tem 35 anos E um padre Sabe quem é padre? Padre fera mesmo De Deus Apaixonado Pela canção nova Então a gente quer Mandar aquele abraço Carinhoso para o senhor E dar parabéns A todos Aproveitando a presença Do Nelson A todos que trabalharam No acampamento Da São Nova Sertaneja São muitos voluntários Muita gente Muita gente trabalhando Nos bastidores E tem surpresa É assim O CD A novena foi tudo Não ficou uma Foi tudo? Está chegando já Uma nova tiragem O CD ainda tem aí Vê se você consegue Pegar a novena em CD A novena aqui Em CD O áudio ficou maravilhosa É novena do Pai das Misericórdias Para você que está Pelo rádio Exatamente Com a sua família Pesando pelas famílias Realmente foi uma graça E no sábado Teve um show maravilhoso Onde a dramaturgia Encenou algumas Algumas orações Foi muito emocionante Foi um lançamento Olha eu Um monte de gente chorando Parece que acabou O show todo mundo Estava parado Fazendo experiência Maravilhoso A oração que fizemos Na noite também O Adriano rezando Esse material também Acabou aqui Mas você pode ligar Encomendando Que vai chegar na tua casa Está chegando Só esse aqui É 12-3186-2600 Tá bom Nelsinho A palavra você já separou Para a gente Hebreus 11 Hebreus 11 Versículo 1 Versículo 1 É muito versículo A gente vai ficar Meio perdido E sempre Deus fala Conosco Eu quero agradecer Primeiro mandar um beijo Para o Bá Minas Gerais A nossa querida Val Que sempre fica aqui Conosco nas redes sociais Ontem de noitinha Mandou uma mensagem Paula Eu estou indo para o Bá Porque a minha mãezinha Voltou a adoecer Então eu queria rezar Pela mãe da Val Quantos anos A luta É uma luta Nossas mães Nossas mães E mandar um abraço Nelsinho Para o Hospital São Vicente de Paula Lá em Ubar Que a Val falou para mim Que os médicos Os enfermeiros São apaixonados Pela Canção Nova Deixam a TV ligada No hospital E estão fazendo A recata Para a gente chegar Ao 100% Esse mês Viu onde chega A Canção Nova Maravilha Deus abençoe vocês Doutores aí Médicas Corpo Língua de hospital Bençoados São os pacientes Passam pela mão de vocês Não é E aproveitar também Paula Hoje o Theo Faz três meses Hoje está internado Vai fazer a cirurgia também É hoje Já fez Agora o Theozinho São os dois Sobrinhos do Nelsinho Gêmeos Que nós estamos fazendo Agora as 10 horas Perto da oração Pelo Theo Que a cirurgia Que o outro vai fazer Fez Ele também Como gêmeo Invejoso É querer fazer também Está recuperando Precisa o pulmãozinho Precisa reagir Porque é prematuro Minha irmã está lá firme E forte Peço a oração de vocês Então pelo Theo Hoje Ali pelas Na parte da manhã Você fica em oração Por favor Falei Olha Vou convocar o mundo Lá para rezar E eu confio Confio mesmo Hoje eu tentei falar Mas isso é ser cristão Eu confio Quando eu venho para cá Não sei se você nota Eu peço Olha Rezem por mim Eu tentei Estava fora do bar A noite A madrugada inteira Amanhã vou estar No sorrindo para a vida Rezem por mim A passagem é tal Não consegui passar por você Mas você reza agora E Nelsinho Eu estava ontem No grupo de oração Alinha Aparecida E partilhando com o povo de Deus Que fé é isso A gente aprende Que nós não recebemos a graça ainda Mas a gente já agradece Porque nós somos cristãos Nós somos pessoas de fé Então hoje Eu não sei de que forma Você se encontra Mas coloque aí Né Adilson Coloca mais fé Como dizia o nosso padre Léo Popo fé Popo fé Popo Popo Igual os mineiros falam Porque Tem a hora de Deus Não é a nossa hora Né E eu queria deixar Só um convite O último convite Porque Eu volto sexta-feira Amanhã Não sei ainda Quem vai fazer O sorrindo para a vida Mas já queria deixar O convite Para as últimas inscrições Do aprofundamento Para casais Eu estou esperando 600 casais Neste final de semana Aqui no Auditório São Paulo Estou feliz demais Porque faltam poucas inscrições Eu não entrei em contato Com eventos para ver Mas muita gente já entrou Você pode entrar no site do eventos Eventos.cancionova.com Você que quer fazer uma experiência mais profunda Como casal Como família Você que já viveu uma experiência De estar em um segundo casamento Você que sente que a sua família está ferida Quer trazer seu esposo Seu esposo Você que percebe que na sua casa Tenha havido um combate espiritual muito grande É para você Vem para cá E no dia No sábado Ao meio-dia Estarei autografando o meu livro Lançando o meu livro de família Junto com o livro da Poliana Então vai ser um momento especial Que também você vai poder ver A Poliana ali No Auditório São Paulo Tá bom? Ao meio-dia e 30 Vai ser o nosso momento de autógrafo Mas sabe quem vai estar Nesse aprofundamento? Olha aqui do meu lado Meu compadre Diácono Nelsinho Márcia Correia Paulinha Edivânia Também tem um grupo de Um casal do nosso segundo elo Wesley E a Esqueci o nominho dela Mas já vem Um beijo para eles E o padre Wagner Ferreira Rogerinha e Wellington Olha, uma galera bem preparada Vai ter nosso momento também De partilho entre os casais Acampamento de oração Tem uma dinâmica E aprofundamento Uma outra oportunidade Com mais tempo Para você também rezar Mais intimidade Mais intimidade Então eu deixo aí o convite Para você É só entrar no site Eventos.cansaonova.com Se você tiver dificuldade Entre em contato No nosso call center 12-318-2600 Pede uma ajudinha ali Para o pessoal do call center Eles vão ensinar Tá bom? Nós estamos com a ação Unidos pela evangelização Uma expressão de amor Quero agradecer a todos os sócios Nelsinho Que estão nos ajudando Com o seu algo a mais Nesse mês Né? Então você que é sócio Já sabe Final de ano Vai o boleto duplo Quero agradecer a todos Que já fizeram A sua contribuição E que nesse mês Fazendo a sua ajuda Por esse boleto extra Vai ter oportunidade De baixar Cinco produtos digitais Dentre esses produtos digitais Uma palestra exclusiva Do padre Adriano Zandoná Tudo isso para ajudar Ajudar a canção nova, né? Você tem visto a luta Para a gente pagar Todas as contas Do satélite Das parabólicas Retomo o apelo Que eu e o Marcio Sempre temos feito Aqui no Sorrindo para a Vida Quem assiste a canção nova Pelas parabólicas Você assiste? Se você puder No dia de hoje Separar aí A sua contribuição Para que a gente Mantenha esse satélite No ar É muito importante É muita gente Muito, 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 muito Muitos brasileiros Acompanhando por esse sinal Então nós contamos Com você Tá bom? Combinado? E agradecendo aos novos sócios Hoje a Val não está aqui Eu vou acabar falando pela Val Agradecendo aos novos sócios Que estão entrando Em contato conosco Se você quiser Se tornar um novo sócio Também é só ligar O telefone Vale para tudo aqui Vale para comprar Vale para pedir oração Vale para entrar de sócio É o 123862600 Olha, a nossa equipe Separou a palavra Do Papa Francisco Para a gente começar E o Adilson vai preparar O nosso coração Para rezarmos Olha só o que o Papa fala Fé é dom Que muda a nossa vida Não se pode comprar Tudo a ver com o que a gente Falou aqui, né? Fé é dom, Adilson Que muda a nossa vida E não se pode comprar E essa canção Que nós preparamos aqui Diz justamente disso Que às vezes tem momentos Na nossa vida Tem situações Na nossa vida Que a gente Não consegue enxergar O caminho Não sabe o que fazer E a gente se afunda E se afunda E se afunda Mas a fé Que temos em Deus Nos leva a acreditar Que Ele está sempre lá De mão estendida Para nos acolher Para nos receber Vamos cantar juntos? Às vezes há momentos Em que a fé Vem a fraquejar Há males de tormentos Que querem me afogar Sofrimento, dúvidas Ventos contrários ao amor Medos e angústias Entrego a Ti, Senhor Vaz-me caminhar Sobre as águas deste mar Vaz-me ir a Ti, Jesus Vem vacilar Vem vacilar E se eu me afundar Estende-me a Tua mão Vem me socorrer, Jesus Aumenta a minha fé Vem me socorrer, Jesus Vem me socorrer, Jesus Vem me socorrer, Jesus E se eu me afundar E se eu me afundar Estende-me a Tua mão Vem me socorrer, Jesus Aumenta a minha fé E a palavra de Deus para nós hoje está em Hebreus 11, versículo 1 Passagem que marca a minha vida Era um dos temas do Maranatá Que eu fiz em 1975 25, 26 de junho 26, 27 de junho de 1975 Quando eu conheci o Mons. Jonas Do meu nascimento 41 anos É isso mesmo E essa passagem É uma das passagens que mais marcam a minha vida A fé desde a criação de Abraão A fé é a certeza daquilo que ainda se espera A demonstração das realidades que não se veem A fé É a certeza daquilo que se espera E a demonstração de realidades que não se veem Como é que pode, né? A fé Ser algo assim A fé é a certeza do que não se vê Como fala a Ave Maria A fé é o fundamento da esperança Então, a fé Não é algo Aéreo Não, a fé é muito concreta E é muito lindo o que a própria igreja Fala da fé No catecismo, no Uquete Uma das definições da fé O que é a fé? A fé tem sete características Que eu vou passar rapidamente Depois você vai ver no Uquete A fé é um dom de Deus É pura dádia de Deus Nós obtemos intensamente Nós pedimos Senhor, eu creio Mas Aumentar é a minha fé Se você pede Pede sempre A gente obtém essa fé Mais ainda A fé é uma força sobrenatural Que precisamos Para alcançar a salvação Sem a fé Você não consegue ter a salvação Você se afunda Nas dificuldades Nos problemas A fé é a vontade livre Você é livre Você não faz nada forçado A vontade livre Do ser humano Quando você se abandona em Deus É a sua vontade Livre Abandonada em Deus A fé Ela é segura Porque Jesus prometeu Tenha fé Vocês têm fé Crê em mim Eu estou no Pai O Pai está em mim Creiam em mim Ele disse A fé é incompleta Quando Não se torna operante No amor A demonstração de fé É que a gente tem atitudes De amor Se não temos atitudes Que não cremos Que a fé tem que ser expressa Em obras E a fé cresce À medida que Nós escutamos A palavra de Deus Permanecemos com Ele Em oração Intercâmbio Alguém vai dizer Um santo vai dizer Que ler a Sagrada Escritura É pedir um conselho A Cristo Bonito né Leia a Bíblia É pedir um conselho A Cristo É iluminar a sua vida Com a fé Com algo novo Vai além Daquela situação E finalmente a fé Permita a gente Experimentar antes Um pouco do céu E hoje a fase do papo É a fé é um dom Que muda a nossa vida Vígula Não se pode comprar Não tem dinheiro Que possa comprar a fé Não tem dinheiro Que possa comprar a fé Então minha gente Fiquemos atentos hoje Que Deus tem pra nós E as definições de fé Olha que coisa mais bonita Quando o catecismo fala É Há um santo que vai dizer Cred ut interling Latim Eu creio Pra compreender Eu não quero entender pra crer Eu creio Pra compreender Ao contrário Creio Pra compreender Então muito importante Crer em Deus Não significa Compreender Crer no Deus Significa compreender Que não Bastam os fatos do mundo Crer no Deus Significa Que a vida tem um sentido Então creio Acreditar A importância Da fé E nesta manhã Você pode dizer pra mim Ah mas Você não sabe Que eu estou passando Que eu estou sofrendo Estou muito unido A minha irmã Minha irmã lá Com esses bebezinhos dela Hoje Ontem Fizeram três meses Um ia sair do hospital Alguns dias Estava lá na casa dela E o outro lutando lá Pra sair do oxigênio Hoje vai ter que fazer Uma cirurgia de hérnia Ah coisa pequena Coisa pouca Mas puxa vida Pra uma mãe Você imagina Meu Deus do céu Né É a metade inteira do outro Nosso amor Meu coração Fica apertado E quantas situações Nós vemos Que parece que não tem solução É nesta hora Meu irmão Minha irmã Que a fé E o que é a fé A certeza Daquilo que ele não Que ele ainda Se espera Certeza que ele espera Que se não veio Que não chegou a hora Ainda Não é Então eu espero Eu confio E eu vou caminhando Talvez você está Na situação hoje Você pediu Você implorou E não aconteceu A graça ainda Tem gente A gente fica pulando De galho em galho E as pessoas aí Prometendo O travesseiro santo A rosa Que você dá Três batidas A cirula Consagrada A fronha Não sei do que Não é uma fé Não se compra não Não tem como não Minha gente Então o povo está Iludido com isso aí Fica nas ilusões Mentindo pra si mesmo Mentindo pra si mesmo Ontem fui no velório Com o padre Paulinho Lá em Engenheiro dos Passos Queria mandar um grande Abrir esse grupo de amigos Estão ilutados Com a morte Do seu Antônio A de Vila Velha Tinha um olho azul Mais azul Colocou no mar Assim E foi atropelado Bateu a cabeça Uma fatalidade Depois de quatro dias Veio a falecer E o seu Antônio Conhecia a Canção Nova Muitos anos Desde o tempo de Queluz Tempo de Areias Sempre falava comigo E tinha um olho azul Mas o azul Do mar Assim Muito característico E hoje Com as três filhas dele Lá no velório Você acredita que O padre Paulinho Deu tanta risada No velório Falando das coisas dele E as filhas falaram Isso meio era assim mesmo E tinha um amor Pela Canção Nova E aquelas filhas Mesmo chorando Meias lágrimas A nossa presença Ali com elas Manda um abraço Para a Liane Para as filhas todas Lá do seu Antônio Que faleceu Assim de repente Falei entender O porquê do porquê Não tem como Uma fatalidade Uma moto Que surgiu do nada Ali E o atropelou Ele tentou segurar Ele Para ele não Bater no chão Ele bateu a cabeça E não voltou mais Então a fé Ilumina momentos Trágicos Como esses E de repente Uma situação difícil A fé Abre Diz que quando A vida fecha Uma janela Deus abre Uma porteira De repente Se abre Uma porteira A sua frente Eu estou surpreso Que Deus tem feito Na minha vida Estou surpreso Assim Das coisas Inclusive Para a canção nova Esse nosso semana Foi uma demonstração Do poder de Deus Maravilhosa Do poder de Deus O pai Das misericórdias Porque na fé Sabe Estou para conversar Com o padre João Sobre isso Os teólogos de plantão Me ajudem Qual é a função Do pai Do filho No Espírito Santo O pai Das misericórdias Ele é o deliberador De todas as graças Ele delibera Para acontecer Faça E o filho Executa Na ação Do Espírito Santo Olha A gente Vai contar mais Com o pai Das misericórdias Rezar mais Para ele Porque ele É o deliberador É ele que libera Ele que libera Ele fala Para o filho Faça-se Fiat Faça-se E na ação Do Espírito Então a trindade Santa Cada um tem um papel Você sabia Quando a igreja É muito prudente A questão de aparições Tem a aparição ali A Nossa Senhora Está aparecendo ali São Miguel Está aparecendo lá A igreja fica Sempre calma Não reconhece logo E um dos sinais Que Que É verídico É quando As As atribuições As santificidades São feitas corretas Aí tem o O vidente Digamos assim Como é chamado Pessoa que tem A aparição Aí ele fala assim Jesus meu pai Eita Já deu Já deu na trave Já deu na trave Jesus meu pai Meu Deus Espírito Santo Criador De todas as coisas Nossa Senhora Não precisa Continuar ouvindo Então atribui uma coisa Nossa Senhora Que não é dela Nossa Senhora Que fez o mundo Tem muita gente Acreditando nessas coisas Com esses erros Teológicos Erros graves O pai é o criador De todas as coisas Enviou o seu filho Jesus Para nos salvar Na ação do Santo Espírito Cada um tem o seu papel Então Com quem você conversa mais? Posso perguntar a você Minha linda com mais Com esse cabelo Estonteante Cada dia ela vem com New look Negócio não tem medo Ela até é careca Ela fica linda Muito obrigada Compadre Com quem você conversa mais? O amor é cego, né? Com quem você conversa mais? Nessa oportunidade No seu dia a dia Você fala mais com Jesus Como pai Ou com o Espírito Santo? Olha, eu falo bastante Com Jesus Com Jesus Com Jesus E você, Adilson? Ultimamente eu tenho Me agarrado bem Ao Espírito Santo Espírito Santo Sapo Jesus Eu converso muito com o pai Por causa da natureza A natureza fala muito comigo Aí eu converso com ele E vou para Jesus Vou para o Espírito Santo É, a gente vai dando Uma passeada, né? Que coisa linda Olha essa serra Obrigado, pai É lindo demais mesmo Então assim, quando eu olho Para a natureza Me vem logo o pai E agora com o pai Das misericórdias Então eu estou muito Assim o pai Das misericórdias Chegado, né? É interessante É uma boa pergunta Com quem você conversa mais? Porque às vezes a pessoa Tem mais afinidade De falar com Jesus Do Senhor O Senhor é aquele que pega no pé Às vezes a gente chama a atenção Que é o senhorio de Jesus Você coloca a sua vida No senhorio Ou também o Espírito Santo Que você está precisando De uma luz De uma sabedoria De uma sabedoria Para falar com o filho Até para chamar a atenção De um filho Ou para Você não sabe o que fazer Você vai dizer O Espírito Santo ilumina O Espírito Santo Os seus sete dons Os seus dons Então é muito A gente não está sozinho, né? Nós não estamos sozinhos A trindade está conosco E é muito importante Essa fé iluminar A nossa vida Até Nosso Relacionamento Com a trindade E é muito bom Você perceber Essa pergunta O que você conversa mais? E a partir daquilo Que você tem mais intimidade Você ter Acesso à trindade E você tem acesso Nós somos morada Na trindade Pelo nosso batismo Então hoje, meu irmão A palavra Para mim Para você Que passa por dificuldades Que passa por sofrimentos Quando a gente sofre Ninguém está vendo O que eu estou passando Só eu sei O que eu estou passando Agora eu vou morrer Agora não vai dar Agora eu morro Eu vou morrer, eu vou morrer Vou morrer, eu vou morrer E não morre Por quê? Não morre Por quê? Morte teimoso É A fé ilumina 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 a nossa vida Então por isso Esse momento Né? Esse momento de Deus Que é para nós O sorrindo para a vida Que é a fé de muita gente Sustentando essa obra Para que a palavra Chegue a tantos corações Que estão às vezes Afogados Nas dificuldades Aquela mãe Que eu falei aqui Aquele dia Que perdeu o menino De 18 anos Ela me Depois mandou O WhatsApp E eu estava vendo Sorrindo É o sorrindo Lembra que eu falei Daquela mãe Do menino de 18 anos E eu estou me alimentando Já voltou aqui na casa Depois daquele dia Outras vezes E ela está firme Ela está caminhando Mesmo com a dor Coração sangrando Rasgado Quem é mãe Que já perdeu um filho Quem é um pai A gente que é pai Aqui Nós quatro aqui Podemos só imaginar O que seria Só de imaginar O coração O sapo já chora Ela na verdade Pensar de perder um filho Perder uma filha Você imagina Pessoas convivendo com isso Essa dor dilacerante Dia a dia Mas ela está de pé O que sustenta Essa mulher A fé Porque dá pra comprar Essa paz Que ela está tendo Dá pra comprar Essa força Onde me fala O endereço Não é Comprar Não tem como Não tem como Quando meu pai Se foi Eu pensava Meu Deus Como é que faz Pra tirar essa dor daqui Hein Você sabe bem Que é isso Como é que faz Saudade Que chega Do coxá Coxa Na coxa A coxa A gente tem a hora Por dentro Assim a coxa Aquela saudade Aquela saudade Nossa Padre Léo Eu choro Sabe que eu chorei Saudade do Padre Léo Esse dia Eu chorei Mas chorei Largado mesmo De saudade dele Quando eu ouvi o Padre Brinquete Falando Uma papagaiada lá Você falou Ah não Eu falei Ei Padre Léo Que saudade Mas cochou Sabe Cochada mesmo E esse dia Eu chorei Aproveitei Que tava um chapéu Não vou Casar uma sertaneja Mesmo Dentro de uma situação Que eu não tenho forças Pra fazer nada E olha Tem situações Que a gente não tem força Pra fazer nada Se a gente for botar o dedo A gente piora a situação Fica quieto aí Não é É trágico o negócio Você tem uma situação Sofrida Dolorosa E você não pode fazer Nada A não ser esperar Já passaram por situações Deixar Deus agir Deixar Deus agir Mas a gente queria fazer alguma coisa Até pra ajudar Você queria Você queria Eu vou falar isso Não, não Se eu falar isso Não vai E se eu entrar Se eu intervir Se você intervir Você vai piorar Já Já fez De não ouvir Ah não Intervém E piora tudo Aí dá uma confusão Fica pior do que tava antes Esse sofrimento A gente passa aqui também Viu minha gente Diante de uma situação Que você fica Sem ação Não tem o que fazer Você quer fazer Fala Mas não Como é que eu vou agir O pai fala Calma filho Espera Espera E você tem que esperar Deixar passar O que passa Aquela tempestade Vai passar E você se respira fundo E chora E reza E pede Você fala Você tá triste Mas não Eu tô rezando só Tô triste Não Aí vem aquele choro Você chora pra Deus Eu só posso chorar agora Vou fazer o que? Não é? Então Nessa certeza Hoje Meu irmão Minha irmã Que você passa agora Naquela situação Talvez semelhante A minha Da Paula Do Adilson Do Sapa Uma situação Que você não Você não pode intervir Você nem sabe Como intervir É uma situação Tão complicada Às vezes é uma situação Familiar É uma situação Muito próxima a você É uma situação De pessoas próximas É uma situação Que você ama Que você O melhor que você pode fazer É nada Nada E quem é que vai convencer A gente De não fazer isso Somente a fé Tem a fé Porque a fé É uma coisa passiva Mas não é passiva A fé Ela é um turbilhão Quando você Dira A sua mãozinha E pede Que eu falei A mão do Pai da Misericórdia Olha Eu coloco Sobre o Pai da Misericórdia Pai da Misericórdia Agir Vem aqui Eu peço O Pai da Misericórdia Como está aqui No santuário A mão do Pai Se coloque Do Pai da Misericórdia Sobre a situação Estou pedindo agora Por você Como ele está aqui Sobre o santuário Essa é a realidade espiritual Do santuário A mão do Pai Tem uma promessa Você sabe Que tem uma promessa Que o Pai João Tirou A palavra Que fala do santuário E muito claro Meus olhos Meus olhos estarão abertos E os ouvidos atentos A oração feita Neste lugar No santuário Pois agora escolhi E santifiquei Esta casa Dedicada ao meu nome Para sempre Meus olhos E meu coração Estarão nela Todo o tempo Porque as pessoas Vêm ao santuário E a gente mesmo Está aqui todo dia Entra ali Eu sinto uma emoção Toda vez que eu entro Parece que é a primeira vez Porque Há uma promessa De Deus Então Quando você reza Você também aumenta A sua fé A oração Só foi para Ganhando músculos Porque você que passou Uma experiência Tão difícil Tão dolorosa E você supera E fala Eu confiei Eu até fui meio A ver o tranco Esbarrando Mas eu passei Então Você fica Robustecido Quando vem outra situação Fala Se eu passei por aquela Eu vou passar por essa também Não é assim Em nossa vida Fica mais forte Você fica mais resistente Porque hoje em dia Ninguém pode ouvir um não Não vai comer esse doce E entra em depressão Não vai ter aquele carro Que seria o seu sonho As pessoas não suportam A palavra não Hoje não Ficou insuportável E quem falou Que providência É só quando a gente Ganha as coisas Às vezes não ganhar Também é providência Como é que fala Nossos irmãos evangélicos E alguns católicos É Deus dando livramento Livramento Aquilo não era para você Parecia que era até bom Mas não era Nossa, para aquele emprego Era tão bom E na verdade Depois você foi Puxa vida Se eu tivesse Ir na ganância Para aquele lugar Que estavam me propondo Olha onde eu estava agora Não é assim É ou não é assim É assim A gente acha que Às vezes errou No caminho No trânsito E xinga E fala besteira Está atrasado E às vezes Você desviou de um acidente Você desviou de um assalto Eu tenho um lembro Quando eu saio assim Você deveria me perder Em São Paulo Já sei com quem O Felipe aprendeu Quem não tem para onde ir Nunca se perde Quem não tem para onde ir Nunca se perde Eu estou indo para um lugar De repente O GPF O GPF Eu me perco Aquele trânsito São Paulo São Paulo é bom Você deu certo Os caras respeitam Não é assim Deu certo Com calma O retrovisor Aí perde Estou perdido Ah Vamos achar aqui Era para eu entrar No lugar Não era para eu passar por lá Eu tenho que se lembrar Comigo no trânsito Não era para eu passar por ali Deus abençoe Agora eu vou achar Então meu irmão Pode seguir na sua situação Eu não queria ir por aqui Eu queria ir por lá A fé vem iluminando a situação Aqui fala Outra definição da fé Crer em um Deus Significa compreender Que não bastam os fatos do mundo Crer em um Deus Significa que a vida tem sentido As coisas tem sentido O que acontece Não está acontecendo à toa Entendeu? Tem sentido Tem sentido Aí eu preciso Como fala aqui Que o meu li em latino Vou ler de novo Creio Para compreender É ao contrário Minha gente Eu creio Para compreender Eu não entendo Para quê? Eu não entendo Meu Deus Eu não entendo Eu não entendo Eu não aceito Eu não aceito Porque eu não entendo Se você entendesse Tudo de Deus Deus Não seria mais Deus Eu vou lembrar Que já falei aqui Minha linda Eu falei um dia aqui Foi dar um encontro em Viçosa Muitos anos atrás 35 anos atrás A Universidade de Viçosa Deu um encontro Foi uma benção No final do encontro Vem um rapaz falar comigo Um agrônomo Com um doutorado em Dallas Com um mestrado na Itália Com um não sei o que lá Não sei o que lá Não sei o que lá Não sei na onde No Canadá Com um não sei o que lá Não sei o que lá Não sei o que lá Não sei na onde O cara tinha Nossa senhora Ele dava um carrinho Com os currículos dele E eu depois do encontro inteiro Tava me ter meio rouco Pregando E ele Fazia uma pergunta E eu respondia Fazia uma pergunta E eu respondia Fazia e eu respondia Aí por fim da conversa Ele começou a falar E eu não tava nem ouvindo Mais a voz dele Eu comecei a medir A cabeça dele Assim 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 Aí eu falei O que você tá fazendo Eu falei Não eu tô Medindo a sua cabeça O seu cara é muito inteligente A sua cabeça é bem grande Né Assim Meio ofendido Tem uma amiga Na nossa conversa Eu falei Aqui meu amigo Eu tô muito cansado E a última coisa Eu vou te falar Uma das Tudo que você falou Eu te respondi Ele falou Respondeu Mas eu tenho mais Antes de você falar Outra pergunta É o seguinte Uma das definições de Deus É que Deus é infinito O que é infinito Meu amigo Ele falou Que não tem fim Eu falei Então Então Mesmo Você Com essa cabecinha Sua De mugão Que você tem Essa cabeça Grande Privilegiada Privilegiada Nossa Que palavra Você tem uma cabeça Privilegiada E pra prestar atenção Que os inteligentes Eles tem umas cabecinhas maiores Você tem uma cabeça Privilegiada Você entendeu a mensagem É uma melancia Mesmo que você Com essa cabeça Seu Você não Vai Entender Tudo De Deus Que Deus é Infinito Se você Consiga entender Tudo Dele Apesar de sua cabeça Ser grande Ele caberia Dentro da sua cabeça Ele seria o que? Finito Ele não seria Infinito Então Tira seu cavalinho Sua vaca Seu bezerro Da chuva Que você não Vai entender As coisas De Deus Todas E o fato De você Não entender Não quer dizer Que ele Não exista Quer dizer Que tanto Ele existe Que ele é maior Que a sua cabeça Cabeção Qual foi a reação dele? Chorou Deu certo Ajoelhou E eu rezei Para aquele homem Falei Tira toda As cabeças Abençoe Esse teu filho Senhor Jesus Falei para ele Para de chorar Ranhento E enfrenta Sua vida E eu vou embora Dei as costas Para ele Chegar chorando Nós nos angustiamos Querendo entender As coisas Eu Essa A senhora Que foi minha amiga Aqui Que perdeu o filho De 18 anos Você acha Que eu fui Explicar para ela Que ela morreu? Eu sei Eu lacei os mistérios De Deus Eu não sei não Aquele dia Aquele padre feio Também lá Estava no programa Ao vivo Que ligou Aquela menina De resende Que perdeu a filhinha O padre feio O padre feio De melo Ele Sumido É menino Deus abençoe O padre feio De melo Ele estava no ar E a mulher Ligou ao vivo No Como é que chama O programa dele? Foi no direção espiritual Direção espiritual Pediu O conselho O que ele fez? Miou no telefone Chorou Porque não tem nome Essa dor Não deu um conselho Ele só chorou A Patrícia É Patrícia É Patrícia Você Patrícia Beijo Patrícia Ele só chorou Como era o telefone Foi a única reação E o choro Do padre Fábio Tirou aquela mulher Aquele marido Da depressão Eles ajudam Betânia Hoje São pessoas O choro Porque ele não teve resposta A gente não teve resposta Só um choro A gente quer achar A gente vai no centro de Macumba A gente vai na igreja do crente A gente vai na outra igreja A gente quer tirar aquela dor Vai ali Prometeu A gente vai E ficando que nem visou Buscando alguém Que me explique Essa dor Meu amigo Meu irmão Minha irmã Não tem explicação Aqui está A palavra Do Santo Anselmo De Cantuária Doutor da igreja Da idade média Creio Para entender Eu não entendo Para crer Eu creio Para entender Que a fé Vem iluminando A fé É um farol É uma luz Que ilumina a situação E às vezes Você não entende Na hora Eu acho que A minha irmã Está sofrendo Bastante Tadinha Estou sofrendo Eu choro Com ela Com as olheiras Dela Eu sei que ela está passando Três meses É muito tempo Nossa tadinha E ela com o outro Lá com a menina De quatro anos Com situação Doração financeira Tudo Mas Ela tem uma força Ela está focada Ela é tão frágil Ela é tão magrinha Mas ela está com uma força Onde é que a menina Diga aquela força E ela me mandou Ontem Até falou assim Olha aqui A minha força Montou a fotinha Era três da manhã E eu falei para ela Você não dorme não Ela falou Eu sou sua irmã Parecido Sou sua irmã Não Eu estou de mamar E ela Estou de mamar Vê se é hora De conversar É bem mãe Converso de irmão Hora de mãe E ela falou assim Eu sou sua irmã Então ela mostrou Olha aqui a minha força Que mostrou Depois que ele mamou Dormindo Que o bebê relaxa Então Às vezes E você acha que a gente Porque está na canção nova Nós somos privilegiados Eles não tem problema Eles não tem dificuldade Eles não choram Eles não choram A gente berra Oh meu Deus Nossa senhora Mas a fé ilumina A nossa vida A fé ilumina Então Você para De buscar nas pessoas E a gente cobre Nas pessoas A gente quer explicação Por quê? Por quê? Do porquê? Do porquê? Do porquê? Tem uns mistérios de Deus Que a gente não vai entender E eu termino dizendo Mistério na teologia Não é assim Como essa parede Não questiona Aqui é o mistério Não O conceito de mistério Mistério de fé É algo Quanto mais você Aprofunda Mais você tem que aprofundar Você tem uma resposta Vem outra pergunta Porque Deus é infinito Então isso O mistério é algo que Quanto mais você entra Mais você está entrando Mais, mais, mais Não tem fim Esse conceito de mistério Não é uma coisa estanque Gostou, né? Nossa, está demais hoje Nem fala Padre Beniquito Nós estamos Nós estamos estudados Nós queremos falar Nós falamos errado Nós queremos Nós queremos falar É mais sensível De leve A gente fala Então é uma coisa estanque Uma coisa parada Imóvel Não Então, meu irmão Minha irmã Eu não sei O que você passa Nesta manhã Qual é o seu sofrimento Eu não sei O que você está vivendo Hoje Mas eu sei De uma coisa Nós vamos crer Para entender Eu creio Para compreender Aí Eu vou lá rezar Eu choro Lá no Pai da Misericórdia Eu choro E eu vi isso Uma semana Muito bonito Aqueles homens Aqueles homens Enormes Com um chapéuzinho Assim E soluçando Escondendo o choro Em trás do chapéu Lindo, lindo E eu pensava O que está passando Será que está passando Nessa pessoa O que está chorando Qual é a dor dela E estava ali Eles ensinam tanta gente E eu achei tão lindo O Padre João Marques Me dizer Ver um senhor Que não se confessava Há muitos anos Ele não contou A confissão do homem E depois da confissão Ele falou assim Para aquele senhor O senhor lembra O que Jesus falou Para Pedro Depois que ele Que ele Becou Pedro Tu me amas Aí ele falou Ele fez assim Ele está perguntando Para o senhor agora O senhor ama A ele Diz que o velhinho Marejou de lágrima Ele ficou E ele viu Aquele homem Grandão Gordão Na frente dele Resitava Aquela resposta Gasgada Que foi tocado Na alma Nossa gente Não sei se você entendeu O que eu falei hoje Nossa Hoje você está Demais A palavra de Deus Hoje está falando Para mim e para você Que eu e você Nós não estamos sozinhos Sabia Você fala Que eu faço Eu estou chorando Hoje Eu estou precisando Ouvir isso Que eu estou falando A gente precisa Vem falar Para a gente mesmo Porque a fé É pelos ouvidos E quando você reza Os primeiros ouvidos Que estão ouvindo A sua oração São seus E às vezes Não tem nem palavra Às vezes você vai rezar Só mia Gatinho É gatona Você é uma gata Não porque você E você mia Quando vai rezar Você não queima No mia Começa a falar uma palavra E você acha que Deus Não entende Quando você é mia Deus é o pai Da misericórdia Ele te entende sim Mesmo quando você Falar com gemidos Gemidos inefáveis Que fala Quando você olha No espírito Não vai inexprimível Você não consegue nem falar Às vezes é doetante Você não sabe Às vezes não sabe Nem o que você pede Ela não é assim É nessa hora Que Deus é Deus Eu não entendo Senhor Eu não Puxa a vida Você tem até um palavrão Por meio Sozinho Ah Puxa aquilo a vida Aqui fala Puxa aquilo a Outra palavra Com o M no final Você sabe qual é Ai meu Deus do céu Essa aí mesmo A gente fala A palavra às vezes Mas eu creio Senhor E a gente espera Quantas vitórias A gente tem Na nossa vida Quantas vitórias Você teve na sua vida Minha irmã Você não era Para você andar Lembra a história Na sua vida Na sua vida Esse ano É um ano seu Como é que foi a história Sua mãe falou Não doutor Ela é de Nossa Senhora Não foi assim Ontem eu fui no grupo De oração lá Você falou isso Não tinha como não falar Aparecida E ainda vi a imagem De Nossa Senhora Mas a minha história É É quantas histórias A gente tem Vamos olhar a nossa vida Vamos olhar Porque a situação Do momento presente Não tem comparações Com as graças Que virão E com as que aconteceram Eu era bebezinha E minha mãe me levou Ao médico Família humilde Minha mãe e meu pai E o médico disse Essa menina Vai andar de costas Vai engatinhar De costas Com quatro anos A senhora não tem dinheiro Para operar Então não tem jeito Minha senhora Então você imagina Uma mãe Com a bebê no colo Eu era gordona Cinco quilos Um bebezão Nasci com cinco quilos De vez Com a matei minha mãe Com o diabético A diabética minha mãe E sua neném Não vai andar Minha mãe me pegou E levou E foi para a igreja Para onde minha mãe foi Ela se desesperou Ela sentou na guia Alimentar a fé Não Ela correu para a igreja Aí ela pediu licença Para Jesus No Santíssimo Sacramento Falou assim Peraí que agora A conversa é com mãe Foi direto Para Nossa Senhora Aparecida Olha que legal Foi assim Ele colocou diante Da imagem de Nossa Senhora Aparecida E falou Mãe Se for da vontade de Deus Essa menina andar A senhora cuida Ela já não é mais minha Agora ela é sua Ela é sua E eu brinco Dizendo que Nossa Senhora Não me fez andar Ela me deu um empurrão Porque com 11 meses Da sala Eu andei até a cozinha Para mostrar o milagre Que Nossa Senhora Tinha feito na minha vida E olha que moça Mais linda Mais linda E as filhas lindas Família maravilhosa Rodinho no pé Hoje está rodando o mundo Que Deus tem um plano Para a nossa vida Isso é maravilhoso Eu não estou chorando De tristeza não Eu choro Eu tenho coração Eu sou gente Não liga porque você está chorando Não é Não Eu choro Eu choro Não sei que dia que você chorou Choro largado Que dia que você chorou Mas o último dia que eu chorei Foi sábado de madrugada E eu não conseguia dormir E era até as duas da manhã Sabe aquele choro Que vem misturado assim Aí você vai falando Senhor E a Pamela Senhor E a Paola As filhas Você vai dando nome Para as dores E o Felipe Aí o Senhor falava assim Para mim No meu coração Calma filha Calma filha E essa situação Aí colocava É a canção nova Calma filha Calma filha O final de tudo Da oração Foi uma hora e meia De choro e oração Essa experiência de fé Que você está falando Que fé Não é a certeza Não é ainda aquilo Que a gente viu Mas é a certeza Aquilo que a gente espera Então eu quero agradecer a Deus Nesse Sorrindo para a Vida Pela fé Que o Senhor coloca no nosso coração Que é algo que é experimentado Que você tenha a graça de experimentar Fé para essas horas Exato E como a gente comentava Antes do Nelsinho chegar Em momentos como esse Que o Nassim colocou aqui De dor De dificuldade É que a gente realmente Sente o valor da fé Experimenta o valor da fé Não se desesperar Como eu partilhei com a Paula Aqui com o Sapo Nós estamos vivendo um momento De dor De luto também Na minha casa Com o falecimento do meu sogro Agora no final de semana E como tem sido doloroso Para minha esposa Para minha sogra Viver este momento Para as minhas cunhadas Também para mim Para minha filha Mas é a fé Essa única certeza Que nós temos Da ressurreição Da vida nova em Cristo Que realmente nos motiva E que nos toca adiante Que nos leva adiante Então pensamos que o Espírito Santo Possa realmente vir soprar Sobre nós Esse dom da fé Nos fortalecendo Nos dando essa graça De seguirmos adiante De continuarmos firmes Na caminhada Vem soprar em mim Teu Espírito de amor Ter-te em meu coração É misericórdia, Senhor Vem soprar em mim Teu Espírito de amor Teu Espírito de amor Ter-te em meu coração É misericórdia, Senhor Passo os Teus dedos Nos meus olhos Vem me consolar Busco as águas De Tua fonte De Tua fonte Vem me saciar Com Teu Espírito de amor Com Teu Espírito Santo Sobre nós Obrigado, Senhor Obrigada, Senhor Porque o Senhor abre Os nossos ouvidos Presta oração Essa partilha Que o Nelsinho Fez conosco Somos os primeiros A ouvir, Senhor Queremos dizer Para nós mesmos Coração abre para Deus Ou coração Obrigado, Pai de misericórdia Ou cabeça dura Abre para Deus E você pode Você que está chorando agora Com as dores da sua alma Aquela dor que cala Aquela lágrima que desce grossa Você que passa por esses momentos De desespero, às vezes Pensando que é o limite Da sua saúde Da sua compreensão O Senhor hoje Vem consolar o nosso coração Diga mesmo para você Eu creio, Senhor Eu creio Aumenta a minha fé Obrigada, Senhor Porque nesta manhã O Senhor vem nos surpreender Como todas as manhãs Mais um dia Mais uma oportunidade E o Senhor desperta Tantos corações nessa manhã Para que tenha consciência De que nós não estamos sozinhos Nós temos com quem contar Obrigada, Pai do céu Obrigado Obrigada por essa natureza linda Que nos faz recordar De que se os pássaros Não precisam se preocupar Porque eles têm o alimento Nós também não precisamos Nos preocupar, Senhor O Senhor cuida de nós Como os passarinhos O Senhor cuida de nós Como a natureza Obrigada, Senhor Porque o Senhor cuida de nós Obrigado Somos filhos de cuidados Eu quero louvar a Deus Que na hora do sofrimento Na hora da dor Deus revela as coisas Mais maravilhosas Ao mesmo tempo Eu estou descobrindo uma coisa Que vai ser tão maravilhoso Para a canção nova Não posso nem falar aqui Mas algo tão estrondoso Que você não faz ideia Deus está abrindo os caminhos Que eu tenho que checar Algumas coisas Mas eu posso dizer só isso Em meio a tudo isso Deus está abrindo Meu Deus Algo que é tão novo Tão novo Que eu não posso falar Eu só sei se eu fosse curioso Isso Não pode falar para jornalistas Mas vai ser Uma coisa maravilhosa Para a canção nova Uma coisa Eu entendo você, Nelson Uma coisa Eu saio daqui Vou lá conversar com O Hélio Silva Jardim Uma coisa Inspiração Maravilhosa Uma coisa que você vai saber Ao tempo Então nesse momento Que a gente se une agora E eu falo, Paula A beleza da canção nova Porque eu falei Eu sempre peço oração Quando eu venho para cá No Twitter Terceira para mim Que eu vou lá Eu confio muito nesse momento aqui Você vê Está o Ramon lá Dos Estados Unidos Assistindo a gente Queria mandar um alô também Para a dona Maria de Jesus A mãe da Karina Lá em Teixeira de Feitas Na Bahia A filha dela lá Há 12 anos Não vê a mãe Nos Estados Unidos Sou Walter Lício E a dona Maria de Jesus Teixeira de Feitas Um abraço a vocês Um abraço lá Ao Ramon O jovem Lá de Bridgeport Nos Estados Unidos Ligadinho conosco E todo o pessoal E Noel Mourão Padre Ivan Muita gente Que na hora Do sofrimento Na hora da dor Que passou pela aprovação Deus vem ilumindo Aquela situação A ponto novo Que a gente nem esperava É Por isso que fala É algo que a gente não espera De repente Ué Então era isso Era isso Esses dias Uma menina No Facebook Conversando comigo Não lembro qual Rede social E ela me falava Como eu vou sobreviver Depois de um namoro De quatro Cinco anos Onde esse namoro Me deixou Em síndrome Do pânico E depressão E aí eu comecei A conversar com ela E o bonito Que o povo da Canção Nova Que são sócios Amigos Eles entram também Na conversa É interessante Todo mundo evangeliza E ele foi falando Eu disse a ela Deus te livrou Se esse rapaz Fez isso com você Primeiro que ele está mal Né E depois Você Foi um livramento Né Livramento Você Então E o padre Fábio Já me disse muitas vezes Paula Deus tira pra dar Presta atenção Deus tira Muitas coisas Não permite Não que tira a vida Porque Deus não tira a vida Viu gente Que dá aquela Como o Nelson A gente fica com raiva Nos velórios Quando o povo fala assim Deus quis Assim Pô Foi imprudência humana Né O outro Atropelou o outro Que acham culpado Que acham culpado E é coitado de Deus Que ele é Ah Deus quis Assim Nós vamos aceitar Não Pelo amor de Deus Não estou falando disso Deus tira Às vezes Nos tira De algumas situações Difíceis Pra nos dar Caminho Certo Seguro Feliz Então eu não sei O que você está vivendo aí Mas ó Pode ser que Deus tira pra dar Vamos ficar esperto Né Nelsinho Exatamente Deus tem uma novidade De repente Deus tinha uma outra coisa Pra você Comigo vai ser sempre assim E eu agora Eu estou vivendo Ontem eu te assustei Eu falei Márcio Nossa Eu tenho bem ruim de data Falei 54 anos Ontem Ele falou Não Você vai fazer É 57 Ah não acredito Estão enganando os outros Eu vou fazer 57 No ano que vem Ele falou É 57 anos Gente daqui a 3 anos Eu posso botar meu carro Numa vaga do idoso O restou o Fusquinha Eu ponho o Fusquinha É de idoso Fusquinha não é idoso Mas eu não ponho Mas eu posso andar de graça De um ano Quanto tempo falta Pra você 3 anos 3 anos 3 anos Já estou contando Esse ano já foi Descabelinho E já está idoso Eu estou tentando Acreditar nisso Mas é verdade Você já é um ancião Meu Deus do céu 57 anos Você não põe ainda Né sapo O carro Na vaga de idoso Você não coloca ainda Na vaga de idoso A vaga de idoso Não já põe Já tem Já tem o cartazinho Gente Espere Um idoso gatinho Para o verão Eu estou falando Que Eu estou vendo O momento mais Assim É fecundo Do meu tempo É maturidade Em coisas Em ideias Eu estou Está fervendo Eu estou fervilhando Eu já estou com o tempo No Brasil do ano que vem Estou com um desenho Na minha cabeça Já estou esperando Só a menina chegar Desde férias Para eu pegar ela E amostrar Já estou pensando Então Na hora da situação Fique atento As moções de Deus Amostrar foi bom Foi bem padre periquito Estudou Estudou Mas fala errado O que quer É isso Falar Porque nós quer Falar errado mesmo Então você Ficar atento As moções de Deus A luz que afeta Nessa situação Que Deus Opa Escortinando Para você Então vamos ficar esperto Vamos ver o que Deus Quer falar conosco Com o projeto Da Em Almas Porque Se a Canção Nova Está passando por momentos De dificuldades Na área financeira Vamos ficar atentos As moções de Deus Eu quero mostrar Para quem está em casa E ama a Canção Nova Que nós já alcançamos 51% Do projeto Da Em Almas Eu quero agradecer Gente Porque São muitas pessoas Que hoje Se unem a essa obra De Deus Quero dar boas-vindas Para quem está conhecendo A Canção Nova Agora Mas graças a Deus Uma linda multidão Porque eu vou dizer Uma coisa Entrar mais de 100 pessoas Como sócios A média diária Aqui da Canção Nova De novo sócio Nesse tempo de crise É um milagre Conseguir O projeto Da Em Almas Mesmo a porcentagem Não chegando a 100% É um milagre Já a Canção Nova Se subsistir Continuar evangelizando Depois de tantos anos Está fazendo aí 40 41 Sei lá quantos anos A Canção Nova Esse primeiro chamado O Monsenhor Jonas Lançando esse primeiro chamado Quem quer dar um ano Da sua vida para Deus Esse ano está aí 1, 2, 3, 40 Continua É um milagre De Deus diário Então obrigado a você Que pega a sua revista Você que é sócio E faz a sua doação Quero agradecer De coração Quero agradecer A todos os sócios Nelsinho Que estão usando O calendário Da digitalização Porque já estamos Com mais de 100 cidades No Brasil Digitalizadas O que significa isso Paula? Trocamos todos os equipamentos Naquela cidade Foi uma ordem Do Ministério das Comunicações E a Canção Nova Precisou trocar Esses retransmissores Essas antenas Olha É coisa para valer ali E coisa cara Porque quando se fala De televisão Gente É valor São valores altos É uma família Que tem um preço alto Sabe? Então É a conta do satélite O satélite Que distribui os sinais Para as parabólicas Para os satélites internacionais Tudo isso A Canção Nova Tem que pagar por mês É a conta de energia De água E aqui a gente poderia Ficar falando Os correios Enfim São tantas As dificuldades Mas aonde nós Vamos ficar focados Na moção de Deus Na unção Que o Senhor Está nos falando Não pare Canção Nova Existe um povo Maravilhoso Para ser evangelizado Então o que hoje Nós podemos fazer Pela Canção Nova Nós falamos Que nós somos Uma família Eu fico pensando A quantidade de católicos Temos no Brasil Se cada um A Canção Nova Com um real Nós fecharíamos Campanhas e campanhas E no primeiro dia do mês Uma mobilização nossa Porque como a Paula falou Com toda dificuldade Nós não paramos De evangelizar Só que Nós não podemos levar Essa dívida Para o ano que vem Vai ficar muito complicado Para nós É muito complicado Mesmo A gente fala 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 Mas é a grande verdade Por isso Essa nossa mobilização Nós estamos Porque tem um foto 49% Hoje que dia? Hoje é dia 23 23 Então nos falta 49% Que está Na sua mão Na sua ideia Na sua criatividade Naquilo que Deus Está iluminando Também Porque é a fé Que nos move aqui É a fé que move A Canção Nova Que está em pé Criatividade Que sempre vem chegando E traz sempre As surpresas Para chegar Cheio de generosos Aqui A Irene E a Lucinha Lá de Fortaleza No Ceará Fortaleza Da Messiana Área Pastoral Do Seminário Seráfico Que trouxeram para a gente Também aqui O seu generoso Tem generoso de toda cor Verde, vermelho Generoso de porquinho Tem generoso de botijão de gás Tem aqui o pano de prato Que o pessoal manda Para a gente colocar no bazar Né? Temos aqui Tem uma caixinha Uma caixinha generosa Também Né? Tem um decoração Que deve estar cheio de moedinha Acertei Com certeza Acertei Tudo isso é a generosidade Do povo de Deus Tem cartinha? Isso aqui é de Arapiraca Olha só É Minas Gerais Não, desculpe Arapiraca não Araraquara São Paulo Tem ouro Tem ouro Quero agradecer A Edna Do bairro Bom Jesus Em Silveiras Que me entregou Está aqui na minha bolsa No seu pé aí Ou a Dilson Ela entregou a aliança Do casamento dela Que não deu certo Nelcinho Mas ela veio me entregar Dizendo assim Paula Eu confio na canção nova Olha gente Eu quero me deixar emocionada Quando alguém me fala isso Eu falei para ela Leva ali no No santo Ali no No quiosque Que tem No lugar do clube do ouvinte Tem um lugar especial Aqui na canção nova Onde você pode deixar A sua doação Ela falou Não, eu quero entregar Para você Então eu quero agradecer A você que confia em nós Isso não tem preço Viu? Porque aliás Nós não vamos prestar contas Para você Nem para o sócio Eu costumo dizer Nós vamos prestar contas Para Deus Porque não é assim Tem gente que lava roupa Esses dias eu ouvi Contei aqui no Sorrindo para a Vida É uma senhora que lava roupa Não é para ela Ela lava roupa Para mandar o dinheiro Para a canção nova Tem um senhor e uma senhora Que eu me calei E depois conversei com eles Falei para eles Que não tinha necessidade Que eles falaram assim Ô bem Vamos tomar chá esta semana Vou me emocionar Vamos tomar chá esta semana Porque aí a gente junta O dinheiro do leite E a gente manda para a canção nova Fala para mim Fala para mim Gente Que seriedade E que valor Tem esse preço Esse valor Que esse dinheiro tem Eu falei para ela Não precisa fazer isso Tá E a canção nova Nunca vai pedir isso para você A canção nova Vai falar Assim como a gente está falando Você ama esta obra? Você é atingido Por esta obra? Você quer entrar conosco Nesta obra Você quer evangelizar Com a canção nova Você pode fazer o que? Não tem valor Gente Não tem valor específico Para ser sócio da canção nova Tenha coração Sabe a moeda Como é que chama a moeda Da canção nova? É amor Sabe o que movimenta? Foi o que eu falei para o meu pai Pai Eu preciso fazer alguma coisa Com 18 anos Para esse povo Porque eu vi o Nelsinho jovem Ali evangelizando os jovens Fazendo o bem para os jovens Eu falei Eu quero fazer isso também Na minha vida Então o que movimenta A família canção nova É isso A gente é tocado Por essa evangelização E é por isso Que a gente ajuda Não é isso Eliane? Aí de Vitória A Ângela Tantos amigos Né Nelsinho Minas Gerais Os amigos maravilhosos Que fazem isso Todos os dias Ontem no velório Do seu Antônio Lá Eu fui lá Com o pai de Paulinho Realmente Para managear Os amigos Que fazem tanta E olha Os amigos Olha Vamos pôr na mão do povo Novo noveno Paz no Velicórdia É a missão Primeira nossa Fazer isso acontecer Sabe o que os amigos fazem Paula? Uma coisa A gente fala assim Ah o santuário está pronto Ele não está pronto ainda Tem muita coisa a fazer Tem A manutenção A manutenção do santuário Então os amigos ajudam Nessa manutenção Fazem jantar Fazem almoço Faz café da tarde Para manter Isso é contínuo Então O que entrar Da campanha Para o santuário Os amigos ajudam Que entre menos Imagina uma casa Daquele tamanho Realmente Requer muito Muito trabalho Imagina as luzes Que precisa apagar luz Limpeza E tudo mais Então realmente É Mas isso que é maravilhoso Nós temos uma família Estamos contando Com essa família Que chora Que ri junto Sabe a Erika Ontem lá no grupo de oração A Erika que me chamou Beijo para você Erika Ela falou Se sorrindo para a vida Todo dia Muita gente fala isso Para mim Onde eu vou Eu se sorrindo para a vida Todo dia Ela falou Paula Eu casei Há 15 17 anos Casei com o Renato E casei com a Canção Nova Porque o Renato Ele trabalha E eu ligava a Canção Nova E eu sou apaixonada Com a Canção Nova Então eu achei bonito Porque eu falei Eu nunca ouvi essa expressão Não Erika Casei com o Renato Mas casei com a Canção Nova Tem muita gente Que casou com a Canção Nova É apaixonado Por essa obra Minha avó me ensinou A amar a Canção Nova Ficava lá com o radinho ligado Depois minha mãe Sentiu saudade da minha avó Me ensinou a amar a Canção Nova Eu falei Mãe desliga essa rádio Só fala de Deus Não vou te levar lá Nunca mais você vai querer Sair de lá Foi o que aconteceu comigo Nelsinho Dá a benção aí para nós Para essa família Que ama a Canção Nova Vai fazer algo Para a gente chegar ao 100% Deus abençoe você Respira meu sobrinho Que opera agora às 10 da manhã O Telco Está lá no hospital Combinado Maurício São Paulo Todos nossos enfermos Deus abençoe você Que a fé ilumine a sua vida A sua situação Em nome do Pai E do Filho Espírito Santo Amém Amém Antes de encerrar Dois recadinhos maravilhosos Sabe os materiais De evangelização da Canção Nova Meu livro já chegou De família O livro da Poliana O livro da Misericórdia Da devoção ao Pai Das Misericórdias Está ali do Frei Que você tinha mostrado Tantos outros lançamentos Olha Acima de R$ 59,90 A loja virtual da Canção Nova Que é loja.cancionova.com Você vai ter desconto Não é? Então Loja virtual É frete grátis Frete grátis Para todo o Brasil Acima de R$ 59,90 Gente Então corre Para você adquirir E quero deixar o recado Do Osana Brasil Você vem para o Osana Brasil De 2 a 4 de dezembro Estarei autografando Meu livro E tantos outros lançamentos Você não pode faltar Na Canção Nova Adilson De jeito nenhum Lembrando que Nesse Osana Brasil Vamos comemorar Os 80 anos De nosso fundador Monsenhor Jonas Abib Vem dar um presente Para o Padre João Vem ser presença No Osana Brasil Exatamente E assim nós vamos encerrando Nosso Sorrindo para a Vida Valeu saco Com muita alegria Valeu equipe Sorrindo para a Vida Beijo família Canção Nova Sobre as águas deste mar Faz-me ir a ti Jesus Sem vacilar E se eu me afundar Estende-me a... Canção Nova Play.com Assine já